Olá pessoal! Sejam bem-vindo ao canal! Oferta de hoje é uma Smart TV 4K 55 polegada da marca Philips. Para oferecer uma experiência com imagens mais reais e cores mais vivas, garantindo um realismo impressionante. Permitem uma imersão verdadeira, onde quer que você esteja sentado. A combinação perfeita para a sua decoração, pois este produto conta com uma tela de 55 polegada. Elevando o design da sua casa para outro patamar. De R$ 3.799. Por. R$ 3.199. Ou em 10x de R$ 319,90 sem juros. Link do produto na descrição.